Fala Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago aqui, pessoal, um novo mini-evento aí chamado Jogo Virou, tá? Trazendo muitas recompensas gratuitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar essas recompensas, como vai funcionar e quais serão as recompensas por troca de diamante. Isso mesmo, pessoal, vou esclarecer tudo que você precisa saber sobre este evento. Beleza, galerinha? Vamos aqui logo passar pro Jogo Virou Estilo, tá, pessoal? Onde você vai ter oportunidade de pegar aí a roupa do Dino aí, ó, Dino Verde, tá? Por três dias, tá? Simplesmente fazendo login. O que é login, Ed? É entrar dentro do jogo no dia específico. E o dia específico é no dia 18 do 10 de 2021, às 4 horas da manhã, e vai até o dia 19 do 10 de 2021, às 3h59. Então você vai ter dois dias aí pra entrar dentro do jogo e resgatar essa recompensa, tá? Mas eu quero deixar muito bem claro, são só três dias pra usar essa roupa, depois ela some do cofre, tá, galerinha? Mas não te preocupa, não. Se você quiser ela permanente, lá no finalzinho eu vou mostrar como você vai pegar isso, tá? Então, galerinha, vamos aqui pro próximo aqui, que é o Jogo Virou Missão, tá? Onde vem essa caixinha aqui, pessoal. Pacote se joga no estilo, já possui a probabilidade de nós pegarmos aqui, já está aqui, ó, 1%. Probabilidade de itens raros, 99%, tá, galerinha? Vai trazer alguma recompensa aqui, eu tenho certeza. E também temos um novo token em bate-bate, tá, pessoal? Onde você vai precisar coletar eles aqui, ó. As missões são bem simples, sobreviver por 20 minutos, sobreviver por 40 minutos, sobreviver por 60 minutos, tá, galerinha? E olha só, jogue todos os dias para coletar recompensas. Aqui não nos fala qual o modo, então, eu creio que todos os modos de jogo estão valendo pra você resgatar aí, ó, as recompensas. Só sobreviver, galerinha, só durar bastante o tempo aí e bater a meta pra você resgatar esses tokens, tá? E esses tokens vão estar disponíveis só no dia 18 do 10 de 2021, às 4 horas da manhã, até o dia 27 do 10 de 2021, às 13h59. Lembrando, pessoal, são missões diárias, então todo dia, a partir das 4 horas da manhã, reseto aqui e volta de novo pra você coletar. Beleza, galerinha? Agora vamos pro próximo aqui, ó. Desafio do jogo virou parte 1, tá, pessoal? Tá falando parte 1 porque tem outras partes, eu vou falar no finalzinho como é que vai funcionar, tá, galerinha? Pra você resgatar as recompensas aqui, que é uma parede de gel aí, ó, definitiva, tá, pessoal? Isso aqui não é por hora, então você vai ganhar uma parede de gel aí de graça, tá, pessoal? E um emote da hora aí, ó, muito bacana mesmo esse emote se você não tem. Por isso que eu achei esse evento muito bacaninha. Pra você conseguir, é mamão com açúcar, galera, sobreviver 50 minutos, sobreviver 120 minutos pra resgatar as duas recompensas, tá? Complete os desafios e mostre que o jogo virou a habilidade e recebe as recompensas, tá? Aqui também não informam o modo de jogo, então tá valendo todos os modos, tá, galerinha? Vai estar disponível só no dia 19, isso aqui já é outra data, tá, pessoal? Pra essa recompensa aqui do 10 de 2021 às 4 horas da manhã e vai até o dia 24 do 10 de 2021 às 3h59. Presta bem atenção, hein? Agora vamos aqui, pessoal, para o último, tá? Onde você vai receber aí uma skin da hora, conjunto Anjo Azul, tá? Muito bacaninha mesmo aí pra você trocar aquele token lá que eu falei pra você resgatar. Ó, token bate-bate, tá, pessoal? Fazendo as missões de sobrevivência, você vai resgatar essa recompensa. E são 20 tokens, tá, galerinha? Tem outras recompensas aqui como fragmentos universais, tiquete ouro, fogueira e muito mais aqui. Só besteirinha, tá, galerinha? São infinitos, tá, galerinha? Alguns são infinitos aqui, ó. Só skin que não, tá, pessoal? Muito bacana mesmo. Agora eu vou falar mais sobre esse evento, como vai funcionar e como vai trazer o resto das recompensas, tá, galerinha? Olha só, você percebe que tem esse banner aqui com outras recompensas. É isso mesmo. Pessoal, se eu tiver soltado aí o calendário semanal, clica bem aqui no card, tá, se eu tiver soltado. Se não, volta aqui mais tarde que realmente vai estar disponível esse calendário aqui no canal. Beleza, galerinha? Nós temos aqui o calendário, tá? Desafio do jogo virou. Bem, o pico do evento é dia 23, tá, pessoal? Olha só, conta aí, ó. Dia 19, dia 20, 21, 22 até o dia 24, 25, 26. Lembra que eu falei da parte 1 onde você vai receber o emote e a parede? Teremos parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5, tá? Cada parte vem trazendo uma recompensa, ó. Granada, bola de praia. Com certeza isso aqui não vai ser pet, vai ser uma skin. Porque já tem uma recarga, tá, pessoal? Recarregando um dia você leva esse pet aqui, tá? Tá disponível por 24 horas, se eu não me engano, galerinha. Se eu não me engano, se eu estiver enganado aí, ó. Parte 3, que será no dia 21 até o dia 25, nós teremos aqui uma prancha, tá, galerinha? Com certeza isso aqui nós teremos aqui uma roupa, essa roupa aqui. Essa camisa nem esconde colete, se eu não me engano, pessoal. A parte 4 será no dia 22 até o dia 26 do 10, que teremos aqui um paraquedas, né? E uma caixa loot, com certeza isso aqui é uma caixa loot, tá, galerinha? Porque aqui na parte 5, que será no dia 23 até 26, teremos aqui a mochila, que essa mochila já veio também, em evento gratuito, e teremos aqui um cartão de sala. Se eu não me engano, se é cartão de sala ou de link? Alguma coisa assim. Confirma aí pra mim, pessoal. Então esse vai ser aí o mini-evento do jogo virou, pessoal. Essas outras recompensas virão aí, galerinha, tá, por troca de diamante. Como eu disse pra vocês, se tiver disponível aqui o calendário, vê aqui na descrição ou no card, tá, pessoal? Eu vou falar que dia vai vir todas essas recompensas. Então foi isso, galerinha. Espero realmente que você tenha gostado aí do vídeo. Realmente espero que você consiga pegar todas as recompensas. Não esquece de deixar o seu like. Se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber as novas notificações. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui!